Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida de Pokémon E se você quer que a série continue e que tenha um próximo episódio Já deixa o seu like agora no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se vocês não deixarem o like o Giratina vai acabar comigo agora E nunca mais vai ter a série, não é mesmo Giratina? É, eu estou ficando furioso quem não dá like Ai galerinha, vocês não querem deixar ele irritado né? Então deixem o like, comentem o Pokémon que você quer ser e o seu nome, beleza? E lembrando que só vai aparecer quem estiver deixando o like Inscrito no canal e também com o sininho ativado, beleza? Então agora fique com o vídeo Então essa é a dimensão do Giratina Não tem árvore, não tem nada aqui Tem alguns Pokémons aqui como o mundo normal também Ai meu Deus do céu, eu espero que eu esteja preparado Espera, será que aquele ali é o exército que o Arceus separou pra mim lutar? Será? Deixa eu conversar com eles, é... Oi? Oi? É o Charizard que o Arceus falou É mesmo? Então são vocês, né? Vocês que são o exército que estariam no outro lado me esperando, né? Hum? É nós mesmo? Oi, Lican Rock do Henrique Moutres do Paulo Incineroar do Enio Gabriel Raikwaz do Yuri Metagross do Isaac Lugia do Inê Zekron do Pedro Gabriel E Groudon do Revolte Vocês estão preparados? Porque hoje a gente precisa ir atrás do Giratina Custe o que custar E... Vocês têm algum plano? Hum... Sabemos que você tem um poder impressionante, não é? Pra um Pokémon normal Ai, a gente sabe que você tem um plano, não tem? Hum... É claro que eu tenho um plano Ai, seus confiou nossas vidas a você É, se a gente for derrotado é tudo sua culpa, Charizard Hum... Não precisa jogar tanta pressão em cima de mim também, né? Pode calmar, calma, calma Não é assim também Você conhece o poder do Giratina, não é? Você sabe que ele vai fazer você um picadinho Se você não tiver um plano É... Tá bom Bom... Vocês que já estão aqui há bastante tempo nesse lugar O que vocês perceberam de diferente desse lugar? Hum... Ele consegue fazer tudo o que ele quiser nesse lugar aqui Ah... Eu tô percebendo Tem uma energia muito negativa Um... Um negócio muito ruim, sabe? Aqui Ah... É ele? É você, Giratina? Ele fica o tempo todo assim Você não sabe Mas ele fica entrando na cabeça dos outros Ai, ele é tipo... Onisciente aqui Onipresente, sei lá Digamos que sim Ele consegue sentir onde você está O que você está fazendo E até o que você está pensando nesse certo momento Então ele já deve sentir que eu estou aqui nesse lugar Use seus poderes mentais Pra você bloquear os seus pensamentos dele Você sabe que eu não tenho poder psíquico, né? Já esqueceu o que o Arceus te deu esses tempos atrás? Ai, que verdade Até você sabia e eu não Nossa, você mesmo não sabe sobre você mesmo Ah... Não precisa falar assim de mim também, né? Mas não é verdade? Ah, claro que não Tá, deixa eu usar Eu preciso... Ah, o quê? O que foi isso? Os ataques dele É ele Oi, Giratina Oi, Giratina Olá Você é mais... Você é maior do que eu imaginava Eu estou aqui pra trazer você de volta Eu não posso te derrotar Eu só quero que você fique do bem de novo Na verdade, você nunca vai ser do bem, né? Mas que você fique normal Você acha que tem poder suficiente pra isso? Claro que eu tenho Primeiramente, eu vou derrotar esses teus lacaios Não, 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 não Não, 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 não Para Para, 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 para Em volta da escuridão Vocês não irão mais a lugar nenhum E nem vocês? Ah, deixa eu bater as minhas agas mais rápido Pra tirar isso daqui dessa fumaça Ah, sai, 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 sai Um Pokémon protetor, então Você não vai destruir ninguém aqui Enquanto eu estiver aqui Deixa de ser o poe heróizinho Que tal se juntar ao ganhador? Nunca vou me juntar a você Nunca Você é poderoso, hein? É, você não viu nada ainda do que eu sou capaz de fazer Hum, não vi mesmo? Não, lance a chama! O poder negativo me ajuda nesse mundo, sabia? Ah é? Eu fiquei tanto na escuridão que a escuridão tomou conta de mim E se eu usar isso daqui em você? Poder negativo! Como você tem isso? Fui treinado por uma grande pessoa Varselos Não sei disso Você gostou? Eu não consigo nem ver o que está acontecendo Agora sim Bom, deixa eu entrar na sua mente Vai, Giratina O que? Você não tem poder pra isso Poder psíquico! O que? Como? Você que está aí, né, Giratina? Eu sei que esse não é você de verdade Eu sei que você gosta de guerras Só tem pensamentos de guerras Mas você não é assim Me deixa em paz Me deixa em paz Eu sabia Você ainda está aí dentro Você ainda tem um pouco de você dentro de você mesmo Jorizote, me ajuda Eu vou te ajudar Pode ficar tranquilo Bom, descobri que esse não é o verdadeiro Giratina Onde que eu estou? Calma, eu vou te dar uma luz pra você ficar melhor Pera Pera O que aconteceu com esse lugar? Poder do Arceus! Eu já estou ciente sobre isso Pera, você voltou ao normal? Voltei Oi, Giratina Olá Você está bem? É você mesmo agora? Lógico que sou eu E o que aconteceu com você? Então não era realmente você que se controlando Não Alguma coisa Alguma entidade gigantesca Me controlou Olha pra trás Você vai me pagar por tudo Você vai me pagar por tudo Adeus Você não pertence mais ao Giratina Que legal Eu consegui trazer ele de volta Eu consegui, 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 consegui Vocês viram isso? Ih, nossa Você é poderoso, hein? Ele tem os poderes também parecidos com o do Arceus Bom, e quem estava te controlando, Giratina? A escuridão total Você quer dizer o Black Arceus, o Arceus do Dark? Isso mesmo E quão poderoso ele é? Você quer saber mesmo? Eu quero, eu preciso ter uma noção pra encontrar pro Arceus Ele é que nem o Arceus Só que ele tem o poder maior da escuridão Então isso vai ser horrível pra derrotá-lo Tá Agora que você tá bem O que você vai fazer? Você vai nos ajudar a derrotar esse cara? Eu tenho que te avisar uma coisa O quê? Qualquer coisa que envolva a escuridão Sombra O escuro Qualquer coisa Pode ser ele Então ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento? Até mesmo na sua sombra Eu estava no meu mundo Eu tenho meio que Um instinto de guerra Mas eu nunca usaria machucar os pokémons do mundo real Foi simples diversão É, o Arceus me falou que você gosta de guerra e essas coisas Mas que você não é um pokémon totalmente mal É, digamos que eu tô do seu lado Tudo bem, então agora eu vou voltar E por favor, tenta ficar bem agora Não deixe ele entrar mais na sua cabeça, tá ouvindo? Eu vou ajudar esse pessoal que está aqui Tá bom, eu vou voltar agora Porque eu preciso conversar seriamente com o Arceus E falar que você está de volta, Giratina Bem-vindo de volta Obrigado Eu vou ensinar vocês hoje a lutar Você? É Meus métodos são mais perigosos com o Arceus Mas são bem eficaz É, vocês podem ter um treinamento com ele Ele é um pokémon muito poderoso E eu vou voltar agora para o mundo normal Tchau, gente Por enquanto eu vou ver esse lugar Pera Esse lugar é assustador Não tem nada Olha isso Parece que acaba Não tem nada Olha esses lugares Ai, meu Deus do céu Tá Eu só preciso descobrir agora Como que eu volto para o mundo normal, né? Ai, meu Deus do céu Giratina! O quê? Você não consegue abrir um portal para mim, não? Consigo Consegue mesmo? Consigo Ah, então abre Porque eu não sei abrir o portal, não Você não sabe Não, eu sou um Charizard Não sou um pokémon lendário O Arceus ensinou um monte de coisa E não deixou você fazer isso Ai, eu... Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!